Salve meu irmão, salve minha irmã, um bom dia a todos vocês, todo mundo bem? Espero que sim, como sempre. Eu sou Renato Tialian e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, o programa onde a gente pega um, aborda um tema de Umbanda ou de espiritualidade, como um todo, e discorre livremente sobre o assunto. Antes da gente bater um papo sobre o nosso tema de hoje, vai de novo aquela velha e boa recomendação de curso, que está disponível na plataforma www.psuead.com.br, que é a plataforma do Para Sempre Umbanda e o curso é o curso de Educação Mediúnica, ministrado pelo Paulo Ludogero, que está muito bom, mas muito bom mesmo. Legal gente, entra lá, se inscreve, tem também, pode baixar o ebook que tem vários textos, vários ensinamentos, várias transmissões de conhecimento. A gente sabe que a Umbanda, ela tem por tradição, a oralidade, né? Então, o conhecimento, ele é tradicionalmente transferido do mais velho para o mais novo, através da voz e não de um texto. Mas, é importante a gente ter, também, aproveitar todo esse material que vem sendo escrito nos últimos tempos, para enriquecer o nosso conhecimento sobre a religião de Umbanda, certo? É obrigado a fazer curso? Não é. É bom? É muito bom. Faz você crescer, faz você se aprimorar, faz você aprender novas coisas, enfim, é muito bom. Se permita isso. O investimento é muito pequeno, perto de todo o conjunto de coisas boas que isso te traz, certo? O que a gente vai falar hoje? Qual é o tema do nosso bate-papo de hoje? Incorporar em casa. Pode? Deve? Você quer incorporar em casa? Então, vamos falar sobre isso, não é mesmo? Muita gente, conversando no dia a dia, eu já ouvi diversas vezes a pessoa falar, não, mas o guia me pegou em casa, o guia fez, o guia não pega ninguém em lugar nenhum. O guia é um ser evoluído, ascensionado, ele sabe a hora de chegar, hora de trabalhar e hora de ir embora. O guia não vai te pegar dirigindo, por exemplo. Não vai te pegar com você tomando banho. Não vai te pegar com você fazendo almoço. Pra quê? Dito isso, ok. Quero incorporar em casa, Renato. E aí, o que eu faço? Primeira coisa de tudo, pra que você possa fazer isso, ter maturidade mediúnica. O que eu quero dizer com maturidade mediúnica? é saber como se portar, é entender a tua entidade, é a entidade te entender, é que esse relacionamento de vocês já seja uma coisa harmoniosa, que seja uma coisa tranquila, pra que você possa dar passividade em casa. uma outra pergunta que a gente tem que fazer nessa hora, e uma outra reflexão que a gente deve fazer nessa hora. Pra quê? Por quê? Qual a finalidade de chamar a entidade em casa? Pra tomar um café? Pra almoçar? Pra assistir TV, o jogo do Corinthians? Cabe a reflexão, não é mesmo? A entidade não é o nosso animal de estimação, pra que a gente a chame, a qualquer hora, como se ela não tivesse nada melhor pra fazer. Vamos pensar sempre, gente, que a entidade, assim como nós nos preparamos pra estar no terreiro nos dias de gira, a entidade também tem essa mesma preparação. Ela também sabe, os dias em que ela tem esse compromisso mediúnico, aqui com o planeta Terra, com você. Então ela também se prepara, ela também tem uma agenda, por assim dizer, e ela marca que esses dias ela vai estar aqui trabalhando. Exceção a isso, ela tem muito o que fazer no astral. O astral não para, não dorme como nós dormimos aqui, por exemplo. Então, pra quê? Chama uma entidade em casa. Por quê? Chama uma entidade em casa. Sou maduro o suficiente pra fazer isso? Se você de bate e pronto falou que é, repensa a tua vida. Como é que a gente vai saber se a gente tem maturidade ou não mediúnica para trabalhar? E outra coisa, se podemos ou não fazer isso, conversa com o teu dirigente espiritual. A ele você deve todo o respeito. Se ele disser que tudo bem, tudo bem. Se ele disser que não, é não. Percebe? Tá claro? Não desrespeite o teu dirigente. Não se sinta mais forte do que a casa. Um templo de Umbanda, ele tem todo o preparo pra receber toda a energia, toda a vibração que vai ali, positiva ou negativa. Afinal de contas, com quantas energias que a gente não lida no decorrer de uma única sessão. Agora você vai falar o quê? Vai falar que ali na hora da sessão não é o momento de você ajudar aquele consulente. Mas você acha que na tua casa, sem fundamento nenhum, sem preparo nenhum, ali é lugar de ajudar o consulente. De fazer um descarrego? De fazer algum trabalho mais elaborado? Não é, meu irmão. Não é. A tua casa, ela não tem os mesmos fundamentos. e não acha que a tua entidade é a toda poderosa que vai resolver tudo sozinho. Não é assim que funciona. De fato, a tua entidade é sim super poderosa. Ela tem poderes que você nem imagina. Só que o mandorinha não faz verão. Ninguém trabalha sozinho. Então compreenda isso, meu irmão, minha irmã. Eu conheço muitos terreiros que iniciaram na sala da casa da pessoa. Dessa mesma forma. Ajudando, atendendo, fazendo caridade, praticando. Só que, se é assim que começa um trabalho mediúnico para depois virar um terreiro, aquele espaço, ele é preparado espiritualmente para receber aquilo. Então, tem todas as firmezas, todos os fundamentos. Vai ter algum tipo de tronqueira preparada naquele templo. Isso vai acontecer. Tá? Então é diferente da sua casa que não tem estes preparos. Ok? Então não acha que tua casa é o lugar de atendimento para aqueles que necessitarem. O lugar de atendimento é no terreiro. Ok? Baseado em tudo isso, gente, pode incorporar em casa? Pode. Desde que seja alguma finalidade singela ou alguma necessidade de fato. Senão não tem motivo para você chamar teu caboclo, teu preto velho, teu eixo, teu erê para ir lá. Eles estão vibrando por você todo o tempo. Não precisa estar incorporado em você. Mas pode? Pode. Sem problema nenhum. desde que o teu dirigente e a tua dirigente saiba e dê permissão para isso. Ok? Por acaso o teu dirigente falou que não? Meu irmão, é não. Estou reforçando isso para ficar bem claro. Tá? Vou atender na minha casa? Vou fazer um descarrega? Não é o ideal. Você não sabe depois dissipar as energias. Ah, mas meu caboclo sabe. De fato, ele sabe. Mas será que ele tem ali as ferramentas necessárias para aquilo? A gente não está lidando com o nosso dia a dia com coisinha pouca. As forças são densas. Por isso, toda corrente mediúnica em um trabalho de umbanda. Ok, gente? É para ficar bem claro. Dito isso, simples, prático, rápido, fácil. Pode? Pode. Sou maduro? Meu dirigente permitiu? Então, tudo bem. Sou maduro? Não. Meu dirigente permitiu? Não. Acabou, esquece. Ah, mas eu queria como uma forma de me desenvolver melhor. Quem que vai estar te amparando ali? Quem que vai estar te auxiliando? Não deixando você se confundir. É muito tênue no começo do desenvolvimento. Essa linha entre a incorporação, o animismo, a mistificação, tudo pode estar no mesmo balaio ali. Você pode se confundir. O que só vai te prejudicar. Percebe, meu irmão? Então, não cai nessa. Segura. Segura. Segura a ansiedade. Segura um pouquinho. Vai ter hora. Vai ter lugar para tudo. Não se preocupe. Tá bom, gente? Veja, essa é a minha linha de raciocínio. Baseado nos meus estudos, na minha vivência enquanto médium umbandista. Tua experiência é diferente? Você vivenciou ou presenciou algo diferente? Deixa nos comentários. Ah, vi muito terreiro também nascer de trabalhos rezados num apartamento. Viu? É umbanda subindo na vida. Então, se você tem outro pensamento, escreve no comentário para mim. Manda, deixa eu ler, deixa eu entender, deixa eu evoluir também, deixa eu crescer junto. Vamos entender como é que funciona isso para vocês também. Certo, gente? Então, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever no canal. Dá um likezinho. É muito bom também, por favor. Se não gostou do vídeo, volta, assiste de novo porque o vídeo é bom demais. E o apresentador aqui que vos fala é um cara muito gente boa, tá? E vai estar na descrição aqui do vídeo. Também os canais dos meus irmãos Paulo Longeiro, Beto Angelia, Adélio de Simões, para vocês se inscreverem nos canais deles também e curtir as páginas do Facebook. Vamos ajudar, vamos trazer informação, vamos fazer a Umbanda crescer o máximo que a gente puder, tá? Vamos sair do nosso fundinho de quintal. É hora da gente expandir enquanto religião e isso só se faz com conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Está aqui até agora, meu muito, 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 muito obrigado. Meu axé, meu saravá, toda a minha força para você e um grande, um grande abraço.